Música Boa noite, tudo bem? Boa noite, é uma alegria e bênção estar aqui com vocês novamente para a gente poder conversar, para a gente poder aprender junto, tá? Essa palestra de hoje, em especial, ela é um tema bastante delicado Nós espíritas sabemos o quão contraditório é esse tema em algumas situações Então, nós vamos conversar de um jeito bem leve, de um jeito bem tranquilo Para que nós possamos alincar alguns pontos, para que a gente possa refletir Para que a gente possa se embasar Então nós vamos falar um pouquinho da religião espírita, o espiritismo, a doutrina dos espíritos O que é que é essa novidade que nos foi apresentada, né? Já tem um tempo, desde 1857 O que é que mudou e o que ela é? E se a gente perguntar Isso que a gente faz aqui É doutrina? É filosofia? É religião? Mas a gente fica um pouco na dúvida Porque são tantos os termos que causam controvérsia no próprio meio espírita Com outros irmãos de outras religiões E tem controvérsia até no dicionário Até no dicionário E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso Mas aí, nós temos que voltar no tempo E lá, para os fatos que aconteciam Que não tinham explicação Eles não tinham explicações aí E aí, as pessoas, na falta de uma explicação racional De algo raciocinado Elas atribuíam os mitos E aí surgiam os mitos Vamos pensar um pouquinho aqui Olha só Tem aí os deuses egípcios E do outro lado, os deuses gregos Antigamente, quando eles queriam explicar alguma coisa E não tinham elementos para isso Existia a setorização da espiritualidade Das divindades Hoje, nós falamos de monoteísmo Um deus, concorda? Um deus Eles não Era o politeísmo Politeísmo Então, era um deus da agricultura Um deus da vida Um deus da morte Um deus do sol Um deus da chuva Um deus da saúde Um deus da doença Um deus da lavoura Tinha tudo Né? Então, era um deus para cada coisa Então, está ali, olha só Os primeiros ali são os egípcios E os segundos são os deuses gregos Só que, qual era a questão? Essas divindades, elas eram elaboradas Elas eram criadas pelos humanos, não é? E a nossa intelectualidade A nossa moral Faziam com que nós atribuíssemos Para essas divindades Sentimentos humanos Se nós estudarmos mitologia As pessoas morriam de medo dos deuses Por que elas morriam de medo? Porque os deuses tinham Na concepção deles Sentimentos humanos Os deuses se ofendiam Os deuses castigavam Os deuses gostavam de ser bajulados Então, eles se apaixonavam Eles tinham vícios Então, na concepção dessas pessoas Esses deuses tinham muitos elementos humanos Humanos Então, era a humanização das divindades A antropormofização das divindades Quando eu atribuo o que é do humano Para o divino Era o que eles sabiam fazer na época E aquilo para eles era o que? Verdade Era verdade E toda vez que existe uma verdade instalada Geravam movimentos Movimentos do culto Das oferendas Todas essas crenças Mexiam com as pessoas Faziam com que elas se movimentassem Para agradar esses deuses Que eles morriam de medo Olha só que interessante O que aconteceu nessa figura aqui Os sacrifícios É uma figura pesada, né? Essa figura Ela foi tirada lá dos aztecas Mais ou menos no ano de 1520 Quando um general Hernán Cortés Espanhol Junto com seus soldados Tinha tomado A capital azteca Do império azteca Que ficava no México Então era uma trigo primitiva Que ficava no México Então esse general Junto com os soldados Havia tomado a cidade E os aztecas Estavam sob o domínio Dos soldados espanhóis Sob os domínios E aí o que aconteceu Num certo dia Os aztecas Que vejam Azteca era muito bom Com a agricultura Ele era muito bom Com os calendários Eles nos ajudaram Até hoje A entender as questões Nas estações do ano Mas eles tinham Outro detalhe Qual era o detalhe? Azteca também tinha o que? Guerreiro Azteca tinha bastante Guerreiro também Então os espanhóis Acharam que era um povo Tão primitivo Que seria de fácil dominação Lendo em branco Certo dia Os aztecas Se revoltaram E aí O povo espanhol Os soldados espanhóis Passaram a apertar Esse general Ele deixou escrito Olha a história Que o general Deixou escrito Ele No ano de 1520 Hernán Cortés O general Se viu obrigado A deixar tudo Para trás E fugir em meio As escaramústicas Dos aztecas Que haviam se Revelado Contra o domínio espanhol E ele deixou Esse registro Ouvia-se O sinistro Bater dos tambores De muitas outras Conchas Cornetas De chifre E coisas Com trombetas O som delas Todas Era Aterrorizante E nós todos Olhávamos na direção Da alta pirâmide E vimos Que nossos companheiros Que haviam sido Capturados Estavam sendo Carregados A força De grau Assim Nós os vimos Colocar plumas Na cabeça De muitos Dos soldados Espanhóis E com coisas Como leque Nas mãos Os forçaram A dançar Na frente deles E depois Que haviam lançado Eles imediatamente Os colocaram Deitados De costas Nas pedras Bem estreitas E com algumas facas Abriram seus peitos E tiraram seus corações Ainda palpitantes E ofereceram Ao seu Deus Observe Que ele está oferecendo Para um Deus ali Também do Sol ali Era o Deus Sol Então eles Cortavam o peito Tiravam o coração E ofereciam Para o Deus Sol Em seguida Jogaram os corpos De graus abaixo Aos pontapés Os carniceiros Indígenas Que esperavam Embaixo Cortaram seus braços E pernas Arrancaram a pele Dos seus rostos E os comeram Então veja Essas tribos primitivas Elas tinham Diversas crenças Para eles Era o que? Verdade Para eles Era o que? O certo Para eles Era o certo Então muitos Sacrifícios Humanos Aconteceram Baseado Nas crendices Baseado No que se acreditava Baseado Nessas mitologias Na falta De uma explicação Mais racional As explicações Que ali Existiam Eram suficientes Mas aí As coisas Foram mudando E aí nós chegamos No ano De 1848 Onde um fato Muito estranho Aconteceu Fato muito curioso Como é que ele chama Miguel? Miguel Quantos anos você tem? 10 anos Imagina que você está andando E vê uma casa dessa Joga bola Ou joga videogame? O que você gosta mais? Você gosta de jogar bola Só que você fala Se o Miguel Lá dentro daquela casa Tem uma bola Autografada Pelo Ronaldinho Você tem coragem De entrar nessa casa Para pegar? Você teria coragem? A gente Se encontrasse Uma casa dessa Abandonada Será que a gente Entraria ou daria Uma review? Não Eu confesso Que eu fico E olha Que nós somos espíritas Calcula Mas veja Brincadeiras à parte Essa casa Ela ficava Em Hydesville Deveram falar A história Das irmãs Fox Em Hydesville Então em 1848 Lá no estado De Nova York A família Fox Morava nessa casa A família Fox Morava nessa casa Olha a foto da família As irmãs Fox E a residência delas Está faltando o pai Nessa foto O pai vivia junto Então tem a mulher No meio E as filhas Que tinham 11 e 14 anos Na época do ocorrido O que aconteceu? Eles começaram A ouvir alguns ruídos Alguns barulhos Na casa Mas veja Naquela casa velha Pelo jeito que ela era Eles achavam Que era normal Esses barulhos Esse canjeiro Essas batidas Que dão à noite Não acontece de vez em quando Nas nossas casas Cuidado Já não vai dormir sozinha Essa noite Você acredita que fantasma Se é espírito Está agora Não tem alguma coisa Não tem essas conversas Então Eles começaram a escutar Barulhos 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 E chegou um momento Que as meninas Não queriam mais dormir sozinhas Não queriam Porque o barulho Começou a incomodar De um tanto Que elas falaram Não tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada E um dia A mãe delas A mãe delas Questionou Aliás Perdão Primeiro Uma das meninas Questionou Ah se você tiver aí mesmo Vou fazer um barulho Você faz também E ela bateu Escutou a batida Ela batia E a coisa Batia de novo Ela batia Escutava outro som Isso não é normal Isso não é só barulho de casa E um dia Eles desenvolveram Uma técnica Que era assim Uma batida Era a letra A Duas batidas Era a letra B E assim por diante Estabeleceram Um critério De comunicação Com essa coisa Que faziam os sons Estabeleceram Um critério De comunicação E começaram A se comunicar A fazer perguntas Mas a mãe Não acreditava muito Aí um dia Ela falou assim Então me responda A qualidade De meus filhos Foi dando as batidas Falou a idade De um Outras batidas Falou a idade Do outro Outras batidas Tinham filhos Que namoravam Com ela Deu as batidas Falou de todos os filhos A mãe Viu aquela situação Que as batidas Coincidiam Mas ela ainda estava De repente Quando eu já tinha Acabado as batidas Novamente Três batidas A idade Do filho Que tinha desencarnado Com três anos A idade não Então tem alguma coisa Diferente Então tem alguma coisa Diferente Foi a primeira Comunicação Foi o primeiro Fenômeno registrado Desse Desse tipo De comunicação Com algo Que não se entendia Mais tarde Esse Gerador Dos sons Das batidas Esclareceu Que ele tinha morado Naquela casa Que ele tinha sido Um inquilino E pela quantia Que seria equivalente A 500 dólares Ele tinha sido assassinado E estava Enterrado Na adega Nos porões da casa Mais tarde Anos depois Intrigados Com esse fato Uma equipe Iniciou Uma estravação E lá Estava A ossada Conforme O local Onde as batidas Tinham finalizado A estravia Então esse Foi o fenômeno De Heidesville Que foi o primeiro Fenômeno descrito De espiritismo Que não era chamado Espiritismo na época Mas com a comunicação Dos espíritos Então Somos barulhos Inuídos Em março De 1848 E mais tarde Concomitante Nessa época Outro fenômeno Estranho Agitava a sociedade Europeia Que eram as chamadas Mesas girantes Mesa girante Parece uma coisa Tão difícil De digerir Na verdade Mesa girante O que seria Essa mesa girante Eram meses Que literalmente Se movimentavam Que se mexiam De um lado Para o outro As pessoas Deixavam aquilo Incrível E como não tinha Ciência Para explicar O que podia E o que não podia Acontecer Quando a mesa Se mexia As pessoas Consideravam o que? É normal Eu me mexo Porque a mesa Não pode se mexer O cachorrinho se mexe Porque a mesa Não pode se mexer Só que novamente Eles começaram A fazer o que? Perguntas Para as mesas E as mesas Começaram a se movimentar Mediante o critério Das pessoas Que estavam em volta Para a direita É sim Para a esquerda É não Uma batida No chão É sim Outra batida É não E aí Isso foi se aprimorando E aí Naquele mesmo ano Naquela mesma época As pessoas Começaram a Falar muito Dessas mesas Falavam muito Sobre isso E a igreja Interferiu Os intelectuais Começaram a interferir Dizendo que isso Era bobagem Mas veja É normal Esse tipo de reação Se eu começar a falar Que nas pastagens Daqui do lado Corre um lobisomem O que você vai falar Para o seu filho em casa? Ele chega contando Não é, mas qual é isso? Falaram Para o lobisomem Correndo lá O que você vai falar para ele? Que bobagem Não é? Que bobagem Você fala uma coisa dessas E ainda vai fazer brincar Hoje nós brincamos no Face Não é? Tudo vira meme Tudo vira brincadeira Não é assim que funciona hoje? Antigamente também Antigamente virava meme Virava brincadeira Claro que não tinha esse nome Mas virava brincadeira Esse fenômeno das mesas Começou a ficar tão popular E cair no ridículo Que olha só o que acontecia Eles começaram a colocar no jornal Algumas charges Ridicularizando as mesas Por exemplo Tinha essa mesa Esse anúncio Joga em mesa de exterior Simpática Que fala várias línguas E conhece um pouco de aritmética E muitas histórias Pede o lugar De um intendente de finanças Começou a vira meme Começou a chacota Gente, é normal É assim que nós reagimos Depois Olha essa outra Outra mesa Dissestes que a vossa cozinheira Vos furtou Mas e as provas? Senhor comissário Eis a mesa da cozinha Que está pronta Para decorrer o escrito Virou brincadeira As pessoas começaram A ridicularizar Até que essa conversa Chegou nesse rapaz León Delisar Rivail Francês E ele participava De um grupo De magnetizadores Ele era Muito intelectualizado Ele se metia Em todas as áreas Ele gostava De estudar Um pouco de tudo Ele via Sobretudo Pedagogo Educador Se envolvido Em vários movimentos E aí Cientistas Disseram Que os corpos Veja Corpo que eu digo É matéria Qualquer coisa Feita de matéria Tinha o seu magnetismo E tinham Energias magnéticas Que poderiam ser usadas Em favor das pessoas E ele participava Desse grupo Certo dia Na rua Começo do ano De 1854 Começo do ano Ele encontra esse companheiro Do grupo E o companheiro Diz assim Tem uma novidade Sabe o nosso grupo De magnetizadores Agora nós estamos Conseguindo Magnetizar Mesas E as mesas Começam a se encher Rivail Diz Bom Cientificamente Ele falou É possível Porque se o nosso corpo Que é feito de matéria Sofre efeito Da magnetização Por que a mesa Que também é feita De matérias Não poderia sofrer Os efeitos Da magnetização Então é possível Precisamos estudar Mas é possível Tempos depois Alguns meses Coisa de 3 ou 4 meses Depois Esse mesmo amigo Encontra e diz Tem uma outra novidade Agora Além de magnetizar As mesas Elas conseguem Responder Com inteligência Algumas perguntas Que nós fazemos O amigo dele Disse Disse isso pra ele E Rivail Disse Isso eu não acredito Acho muito difícil Um ser inanimado Dar respostas Inteligentes Isso eu não acredito Isso só vendo Pra crer Só vendo Pra crer E aí Fica convidado A participar De algumas reuniões E viu Constatou O movimento Dessas mesas Constatou Que elas eram Magnetizadas E que elas davam Respostas Só que ele ficou Muito frustrado Porque as pessoas Que faziam Essas reuniões Onde as mesas Se mexiam Não faziam Perguntas interessantes Eram sempre Questões frívolas Coisas boas Perguntas banais Ele observava Aquilo com certa Fuspeção Os fenômenos Foram perdendo força Foram caindo Na mesmice Foram sendo esquecidos As pessoas Começaram a se voltar Pra outras questões Que a ciência Vinha levantando Naquela época Também em questões Políticas E as mesas Começaram a ser esquecidas Porém Algumas pessoas Se mantiveram firmes Nas reuniões Onde as mesas Se manifestavam E ele começou A frequentar reuniões Dessas pessoas Mais esclarecidas Dessas pessoas Que ele considerou Serem mais sérias E essas pessoas Trabalhavam Com perguntas diferentes Começavam a perguntar Coisas que ele considerava Mais inteligente E as respostas Começaram a surpreender Ele começou Não pode ser Apenas uma mesa Respondendo Não pode ser As perguntas Que estão sendo elaboradas São muito profundas As respostas Vêm com uma profundidade Maior ainda Não pode ser Apenas madeira Respondendo Mais tarde Questionando essas mesas Ele veio entender Que as mesas Sofriam um movimento Por ação De pessoas Que já haviam Desencarnado E que ali Canalizavam Suas energias E faziam Com que a mesa Se mexesse Esses espíritos Esclareceram Que eles tinham Sido pessoas Normais Como os nossos E que não estavam Mais nesse plano físico E esclareceu Também Que a matéria Prima Para que esse movimento Acontecesse Vinha das pessoas Que participavam Da reunião Todos nós Estravazamos energia Eles coletavam Essa energia Canalizavam E produziam O movimento Mais tarde Numa dessas reuniões Foi esclarecido Para ele Que em outras existências Ele tinha sido Chamado do que? Allan Kardec Lembre-se Que o nome dele É qual? Rivaio Mas esclareceram Que em uma outra existência Já que o espírito Não morre Ele passa Por diversas existências Em uma delas Ele tinha sido Chamado de Allan Kardec Então veja Ele ainda não era Mas ele já tinha Sido Allan Kardec Quando ele é esclarecido Desse fato Ele resolve Assumir o pseudônimo E passa A investir Tempo E intelectualidade No estudo Desses fenômenos Que ele ainda Não sabia explicar E ele começou A entender Fazendo perguntas Questionando Buscando respostas Que história Era essa De mundo Dos espíritos Que estavam aqui Com o tempo Foi esclarecido Que Um grupo Chamado Liderado Pelo Espírito Verdade Um grupo de espíritos Liderado Pelo Espírito Verdade A sua plena O seu grupo Iria Iniciar O trabalho Da codificação E precisava Que um espírito Desse grupo Encarnasse Para receber Essa codificação Então um grupo De espíritos Evoluídos Recebeu A autorização De Deus E de Jesus Para que Fosse revelado Para a humanidade Que já tinha Condições de começar A entender Do mundo espiritual Então seria Passar Começar Passar As informações As verdades Começariam A ser reveladas E aí O que aconteceu? Um deles Encarnou Que foi O Rivail Ora chamado Allan Kardec E como é que ele ia Se assegurar Olha que interessante Isso Como é que ele ia Se assegurar Que não teria Fraudes Porque na época Das mesas Muitas pessoas Fizeram fraudar O evento Muitas pessoas Muitas pessoas Fizeram fraudar Ele falou Eu preciso De um método A prova De fraudes Como é que ele Se organizou? Ele fazia A mesma Pergunta E enviava Para médios Em diferentes Partes Em distâncias Consideradas Sem dizer Para esses médios Que outros Estavam recebendo A pergunta Enviava as perguntas Os médios Faziam as perguntas Em suas respectivas reuniões E devolviam a resposta Quando ele colocava As respostas Na mesa Qual era A surpresa Todas Tinham O mesmo Fundamento Kardec Então Começou a compilar Ou seja Começou a correlacionar As respostas Começou a elaborar Um livro Começava aí O espiritismo O espiritismo Começou então Pela ação inteligente Metodológica De Allan Kardec Que agora Usava o termo Espiritismo Então foi usado Então foi usado Pela primeira vez Por Kardec Quando ele lançou O livro dos espíritos Em 1857 Lembre-se que Em 1848 O caso de Raidasville Das irmãs Fox Em 1854 Ele tomou conhecimento Dessa situação Em 1857 Ele estava lançando O primeiro livro Em 3 anos Em 1857 Em 1857 Em 1857 Em 1857 Antes usavam termos Para essa situação Eles falavam muito De espiritualismo Neo-espiritualismo E outros termos Relacionados Com misticismo Superstição Tudo aquilo Que era sobrenatural Mas por que Que não ficou Espiritualismo Para chamar Nossa religião Porque espiritualismo É Que recebe Essa denominação Qualquer religião Que trabalhe Com o pós-vida Depois que Passa a matéria Sobra o espírito Ou sobra algo Depois da matéria É espiritualismo Então Dentro do espiritualismo Existe quem? Nós O espiritismo Kardecista Por que Kardecista? Porque foi ele Que codificou A nossa doutrina Falando sobre Rivail Então Que agora Era Alain Kardec O nome dele Epoli Leon Denizar Rivail Pseudônio Alain Kardec Nasceu em 1804 Em Lyon Na França E teve seu desencarno Estamos próximos Da comemoração Da data Dia 31 de março 69 Aos 64 anos E ele se casou Com Amélie Gabrielle Bude Nascida Em 1795 Em Thiais Na França Teve seu desencarno Em 1883 Aos 87 anos E eles tiveram Um casamento Muito feliz Por 37 anos Do trabalho De Kardec Olha só O que nós temos As 5 obras básicas Veja Muitas outras obras Muitas Mas essas 5 São as principais Em 1857 Ele lançou O livro dos espíritos Com menos perguntas Do que tem hoje Porque com o tempo Ele foi trabalhando mais Foi aprimorando Hoje O livro dos espíritos Conta com 1019 perguntas O livro dos espíritos Ele é considerado A nossa filosofia Em 1861 Ele lançou O livro dos médiums O livro dos médiums É considerado A nossa técnica Livro dos espíritos A filosofia Livro dos médiums A técnica Em 1864 Ele lança O evangelho Segundo o espiritismo Considerado A nossa teologia Em 1865 Ele lançou O céu e o inferno Que fala Do destino Do homem Do destino Dos espíritos E nós sabemos O que é Céu e o inferno Para o espiritismo Não são regiões São sim Estados vibracionais E por fim Em 1868 Antes do seu desencarne Ele lança A Gênese Que procurava Esclarecer O começo de tudo Então essas cinco obras Se caracterizam Com as obras básicas Algumas pessoas Acreditam que Essas são as obras Mais importantes Para nós Espíritos Que é mais importante Que a Bíblia Nós consideramos Todos Material De estudo Todos Têm seu peso Sua importância Para estudo Mas vejam Ele fez isso Em meados de 1800 Estamos aqui Em 2017 Como Nós chegamos aqui Como é que nós Chegamos aqui Cada um tem Sua história Cada um tem Sua história Dos mais variados Motivos Alguns têm Verso espírita Outros gostam Da ideia Do espiritismo Andar de mãos dadas Com a ciência Certa vez Eu conversava Com um primo Meu primo Ele tem QI Absurdo Ele é muito Eu evito Conversar com ele Porque eu saio De lá Com o baixo A autoestima Ele é muito Então para vocês Terem ideia Eu já já falei Dele aqui Ele faz Engenharia Aeroespacial Lembra daquele Acidente Que teve Com os jogadores Do Chapecó Triste Acidente Fatídico Acidente Ele me perguntou Assim O que a sua religião Fala Para algumas pessoas Terem morrido E outras pessoas Terem sobrevivido O que a sua religião Fala sobre isso Minha religião Fala o que Aqueles que morreram Sofreram Uma pancada Que o seu corpo Parou de funcionar Aqueles que não morreram A pancada Não foi suficiente É isso que fala O espiritismo É É isso que fala O espiritismo Que se alguns Vieram a desencarnar Foi porque o choque Da pancada Levou a desencarnar Se outros Não desencarnaram O choque Não foi o suficiente Para provocar A parada E obstrução No funcionamento Dos órgãos Ah é assim? Falei É Espiritismo É científico O que nós temos De prática Nessa situação O que nós temos De científico? É isso Ele começou a falar De espiritismo Agora ele me manda Artigos Ele falou assim Olha eu gostei muito De saber Que espiritismo Trata tanto de ciência Foi um motivo Para ele se aproximar Cada pessoa tem o seu Mas tem esses quatro Motivos aqui Que não sei se é comum Para vocês Primeiro Tinha muitas dúvidas Sobre de onde eu vim Para onde irei Acima de tudo Porque estou aqui As dúvidas Nos trazem até aqui Perdi uma pessoa Muito querida Uma dor imensa Assolava meu coração Precisava de paz A dor Trouxe até aqui O que vai acontecer Comigo Depois que eu morrer Tenho muito medo Da morte O medo Trouxe até aqui A religião Que eu frequentava Ou às vezes Não frequentava Nenhuma religião Nesse caso Não preenchia meus acesos O vazio Me trouxe até aqui E cada um sabe Os motivos Que os trouxeram Particularmente Eu não vou suar Vai morrer de medo A religião Que eu estava Não conversava Sobre certos assuntos Do pós-vida Que a gente chama Tinha muitas dúvidas Já tinha perdido Pessoas que eu gostava Mas cada um sabe Por que Que os passos Trouxeram até aqui E hoje Nós procuramos Falar mais Entender mais Sobre o Espiritismo Mas tem aquela pergunta Que não quer calar Olha lá Espiritismo É uma religião Eu já cansei De estudar A sessão do ar Que nem é religião Eu tenho uma tia Minha Eu reconheço Amor nas palavras dela Por que Você não tem mais religião Você não gosta de mim Ela está querendo Meu bem Mas qual é a verdade Para ela A verdade Para ela Aos olhos dela É que Espiritismo Não é religião Isso quer dizer Que eu nem religião Eu não tenho mais Mas será que Nós não temos religião A palavra religião Ela tem dois sentidos O sentido usual E o sentido filosófico O sentido usual Onde é que nós vamos buscar Qual é o melhor lugar Quando você tem dúvida Sobre uma palavra Adore isso Qual é o melhor lugar E há uns 20 anos Um pouco mais até Teve um problema Aqui no Brasil O censo Começou a passar pelas casas Foi desenvolvida A planilha do censo E quando perguntava Sobre religiões Não tinha espiritismo E aí foi O repolício Como é que nós vamos Conversar Como é que nós vamos Saber quantos espíritas tem Foram conversar Com o IBGE Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Para compreender Por que não tinha Espiritismo no censo E eles disseram Sem querer brigar Com vocês Nós estamos seguindo O que o dicionário diz Mas o que o dicionário diz O dicionário diz Isso aqui Sentido usual Ele diz o seguinte Que o espiritismo Aliás Perdão Que religião O que é a religião É uma instituição Que congrega Fieis seguidores De uma determinada Teologia Com seus ritos E sacerdotes Entendeu Eu falava Está aqui Isso é religião Agora eu disse vocês É uma religião Espiritismo? Se nós pegarmos Ao pé da letra No dicionário Espiritismo é religião? Tanto que foi Uma dúvida de Kardec Quando Kardec Começou A codificar a doutrina Veja Ele estava No lugar Onde tinham Muitos intelectuais Ele não queria Que falasse Espiritismo Era uma religião A religião Não era bem vista As pessoas tinham A impressão Que religião Sufocava As ideias Sufocava As pessoas Muitos cientistas Tinham sido perseguidos Por questões religiosas Porque diziam coisas Que a igreja Na época dizia Que não era daquele jeito Galileu já tinha sido perseguido Nicolau Coperno Tinham feito afirmações Que iam contra As ideias da igreja Darwin Quando falou de evolução Então A ciência Nunca Naquela época Perdão Nunca Naquela época Vivia em atrito Com as ideias religiosas Então qual era a preocupação De Kardec Eu não quero que fale Que espiritismo é religião Porque se falar religião Vão relacionar Essas coisas ruins Que a religião Trazia para a época Então não queremos Que fale religião E aí chegamos aqui Há uns 20 anos E aparece Essa definição No dicionário E aí nós precisamos Conversar Sobre essa definição De novo É uma instituição Que congrega Fieis seguidores De uma determinada Teologia Com seus ritos E sacerdotes Vamos entender Instituição Nós temos Alguma instituição Que responde Pelo espiritismo Mundialmente Vocês sabem Que os católicos Têm E aí eu vou traçar Um paralelo Com o catolicismo Apenas para a gente Ver como é Que a religião Dele se organiza Porque é Que ela está De acordo Com o dicionário Entre outras coisas Católico Tem uma instituição Que responde Pelo catolicismo Tem a Santa Madre igreja O Vaticano Na pessoa de quem? Do Papa O Papa É o sumo pontífice Que está no pico Da hierarquia Da igreja católica E que responde Por todos os católicos Todos Todos Nós somos Uma instituição Nesse sentido? Nós somos Nós congregamos Fieis Vocês sabem Que o católico Quando ele é batizado Ele recebe Um certificado Eu tenho o certificado Meu mãe Meu mãe não quis jogar fora Inclusive Esse certificado Foi usado Pelo meu irmão Depois Para conseguir Cidadania Não sei qual Cidadania Que ele conseguiu Mas funciona Como documento Então está lá Guardadinha Ela falou Um dia gostoso Ela lembra Com carinho Então ela vai guardar Porque o mãe Está certa Guarda Mas A igreja católica Ela fornece Um certificado Dizendo que Ele ou ela É um fiel setor Espiritismo Tem isso? João Você não distribuiu O certificado? Está sentindo O impressor? Por favor Não distribui Depois O certificado Nem a mulher Com nada Nós temos Alguma coisa Que dizer Você ser espírita Aquele não é espírita Nós não temos Até porque É um problema Chamar alguém De fiel Seguidor Porque se existe Um fiel Automaticamente Existe o que? O infiel Espiritismo Classifica alguém Como fiel Ou infiel? Não Espiritismo Não classifica Isso vai contra Já as coisas Que nós acreditamos Bom Mas vamos avançar Teologia Nós temos Alguma teologia E entenda a teologia Veja Como um estudo Das verdades Reveladas por Deus Que não podem ser questionadas Os dogmas O espiritismo Concebe Alguma verdade Revelada por Deus Que não pode ser contestada? E aí pausa Outra palavra Contestar Contestar Não significa Dar o contra Ir lá Provar que é mentira Contestar Significa o que? Discutir sobre aquele assunto Entender Se é verdade Ou se é mentira Será que passa Pelo meu crivo da razão? Será que tudo Que eu falar Para vocês aqui Se as orgulhas Sei que falar É verdade Porque esse rapaz Estava falando De mesa girante Será que eu sou obrigado A acreditar nisso? Espiritismo Já me falou Um monte de coisa Que eu e o Eduardo Não acreditei Mas eu guardei Cada dúvida E fui estudar Cada dúvida E eu estou aqui Conversando com vocês Olhando no olho De cada um de vocês E dizendo Todas as dúvidas Que eu tinha O espiritismo Explicou de maneira Coerente Coerente Eu já dormi Com muita pedrinha No meu colchão Já dormi Com muita formiga No meu pé Mas acordei Com a paz De ter estudado E entendido O que significava Aqui Então até agora Eu não encontrei No espiritismo Nada Que o crivo Da minha razão Tivesse me alertado Que mais tarde Não tenha sido solucionado Mas falando Mas falando das verdades Reveladas por Deus Que não podem ser questionadas Para o espiritismo Tem algum Tem algum Dógnio Não existem Dógnios do espiritismo Tudo deve ser contestado Tudo O que eu estiver falando Aqui na frente O que o João fala O que todo mundo falava Vai ser contestado Passe pelo Crivo da razão Porque o que eu digo Existem dois tipos de fé A fé ingênua Que é aquela Que você acredita em tudo É um tipo de fé Não vou nem dizer Que é bom E nem que é ruim Tem pessoas que precisam Desse tipo de fé Mas existe a fé raciocinada O que a fé raciocinada diz? A fé raciocinada Diz que quando você entende E você acredita Você se fortalece Mas onde é que os dogmas Ficam escritos? Onde que os dogmas aparecem? Eles aparecem Nos livros sagrados Como é que chama O livro sagrado Do espiritismo Que contém as verdades Reveladas por Deus Que não podem ser questionadas? Como é que chama Esse livro do espiritismo? Esse livro não existe No espiritismo Não existe O que? Espírita não acredita Na Bíblia? Acreditamos A Bíblia É um livro Excelente Com lições Excelentes Que tem inclusive Os evangelhos Que nos ensinam a viver Tem ou tem? Tem Estão na Bíblia Mas qualquer evangelho Que você leia Passe pelo Crivo da razão Mas foi Jesus que disse Passe pelo Crivo da razão Passe pelo Crivo da razão Para que a sua fé Se estruture Se estruture Para que ela Se fortaleça Para que nenhum Vento a derrube Mas veja Se existe um livro Sagrado Algumas religiões Acreditam nesse livro Sagrado Não importa? Que nesse livro Sagrado Tem as verdades Reveladas por Deus Que não podem ser questionadas Então se a religião X Tem um livro Sagrado O que é que lá Contém? As verdades Mas e quando eu tenho Várias religiões Com vários livros Sagrados Se um Contém a verdade O outro Contém o que? Percebeu Por que é complicado Dizer que você tem Um livro sagrado? Porque aí o catolicismo Vai ter a Bíblia Dizendo que ali Contém as verdades Que não podem ser Reveladas Que não podem ser Contestadas Eduardo Me explica isso Como assim contestar? A Bíblia literalmente diz Que quem é bom Vai pra onde? Pro céu A Bíblia diz Que quem é mau Vai pra onde? Pro inferno Dá pra contestar isso? Não? Tá escrito lá É um dogma De verdade De fé Está escrito É assim que é Você pode discutir O dia que você vai Com que roupa vai Quem é que vai Quando vai Isso discute Mas que vai Dá pra discutir? Não Isso é dogma Então ali Não tem essas verdades Olha outro livro O livro dos mormons Não tem as verdades O livro Torá Pro judaísmo Tem as verdades O Alcorão Tem as verdades Pro islamismo Todos eles Têm a sua verdade Todos eles Têm a sua verdade O que é que o Espiritismo Diz? Que toda verdade Deve passar Pelo crime Da razão Continuando Naquela definição Aparecem ali Os ritos E sacerdotes O que é um rito? É qualquer costume Ou cerimônia Que se repete De forma variável Ou seja Que se repete Comparando novamente A igreja Só pra gente entender Do que nós estamos falando Eles têm os ciclos litúrgicos Conhecem isso? Então A cada ciclo Repete novamente Primeiro domingo Do tempo comum Segundo domingo Do tempo comum Passa pelo advento Passa por No centro espírita Temos um ritual Pra te acolher Tem esse ritual? João Nem uma dancinha Nossa Precisa Tem um ritualzinho Uma coisa aqui Veja Nós não temos esse ritual Sacerdote Nós temos um ministro Que cuide estritamente Dos assuntos religiosos Dessa casa Que fica aqui Cuidando dos assuntos Dessa casa Também não faz isso João Gente Tá na hora de trocar Esse João Precisa ser um cara Mais atuante Não é Nós temos João Não temos Não temos E é duro não tê-lo E é duro não tê-lo Mas então Baseado em tudo isso A pergunta que não quer calar Espiritismo é religião? É Se você levar no dicionário No dicionário No dicionário Mas as inteligências evoluem Os conceitos Novos conceitos São demandados E a palavra religião Vai passar por transformações E não estou falando Por conta do espiritismo não Pelo próprio catolicismo Pelo próprio evangelho Pelo próprio budista Novas concepções Das palavras Vão surgindo Mas o que o espiritismo tem então? Existe a tríplice espírita A pirâmide A tríplice espírita Que tem ciência Filosofia E Religião Olha o que Emmanuel Diz sobre isso Podemos tomar o espiritismo simbolizado Como um triângulo de forças espirituais A ciência e a filosofia Vinculam a terra Essa figura simbólica Porém A religião É o ângulo divino Que a liga ao céu Então A nós O que foi permitido Compreender? Ciência Filosofia Que juntas Se elevam pra onde? Pra religião O que significa a palavra religião? Ela vem do latim Religare Que significa Religar o homem a Deus Religar o homem a Deus O que é essa filosofia? Veja Filosofia Tá lá a definição Filo Significa amor Afinidade Sofia Significa saber O que é filosofia então? É o amor ao saber Amor ao saber Isso é filosofia Aí Platão Definiu O que é saber? Platão disse Saber é conhecer Portanto Filosofia trabalha com o que? Com conhecimento Com a busca do conhecimento Com o conhecimento E o conhecimento Ele muda de tempos em tempos A filosofia Ela busca então o que? A verdade A filosofia Ela busca a verdade Ela não é a verdade A filosofia sabe Que o verbo buscar Ele vai demorar muito Pra que a gente chegue na verdade Porque a própria palavra verdade Ela significa que concebe algo Absoluto Imutável Perfeito As verdades que nós temos São mutáveis ou imutáveis? Mutáveis Elas se transformam Antigamente O que era aquela doença câncer? Castigo Depois Tempos depois Com a medicina O que era a doença câncer? Era a forma de viver Essa semana Revista Nature A maior revista de ciência Que nós temos hoje Nesse planeta A mais respeitada Aquela que tem mais credibilidade Que é o câncer O câncer Ele é Um terço Um terço O seu modo de vida E dois terços O seu código genético As verdades São mutáveis ou imutáveis Pra nós? Totalmente Mutáveis Nós saímos de uma época Que se cortava peitos E levava corações Para os ídolos E estamos aqui hoje Conversando Sobre o que é religião As verdades mudam Ou não mudam? Mudam Na faixa que nós estamos Então As verdades ainda Passam por mudanças Por isso Nós buscamos Conhecer a verdade Não podemos Conhecê-la completamente Porque quanto mais Nós estudamos Mais a verdade Vai o que? Se lapidando Se aperfeiçoando Então Nós temos A busca pela verdade O que nós temos hoje? Verdades relativas É a verdade Que nos cabe É a verdade Fruto do nosso Aperfeiçoamento Fruto do nosso Desenvolvimento Intelectual Gente Escreva o que eu estou falando Mais verdades Vem por aí Mais verdades Muitas coisas Serão descobertas Muitas coisas Serão entendidas Muitas coisas Serão entendidas Isso faz parte De uma máxima Do espiritismo Duas máximas Na verdade Quais são os mandamentos Básicos do espiritismo? E quando eu digo Mandamentos Leia-se o que? Orientação Quais são as orientações Do espiritismo? Amai-vos Amai-vos Que fala do que? Da nossa moral Quando eu falo de amor A gente está falando do que? Da nossa moral E também o que? Instrui-vos Vai se instruir Eu estava sábado Lá no vestido Sábado Em Duartina No centro Luz e Caridade O CELC E o seu Mocir Que cuida de lá Não sei se vocês conhecem O seu Mocir Era aniversário De 75 anos Do centro E ele disse No depoimento Para as pessoas Eu trabalhei 75 anos Nesse centro Sou semi-analfabeto E isso não Impediu de me instruir Ele podia ter dificuldade Com leitura Mas ele reconhecia Uma série de outros recursos Que podiam contribuir Para quê? Para a instrução dele Então Bastou ele o quê? Querer se instruir Quando ele quis Se instruir Ele arrumou Meios para isso E é um dos maiores Trabalhadores Daquela casa Ele disse Que fez Palestras Para ninguém encarnado Para nenhum encarnado Mas o grau De instrução dele Já dizia Eu vou conversar Com quem está Na minha frente Que os meus olhos Não podem divisar Ninguém Quem de nós Teria Esse impulso Ele teve Então se o espiritismo Diz Para a gente se amar E para a gente Se instruir Olha só O espiritismo pergunta Nós acreditamos em espírito Sim ou não? Sim Acreditamos em reencarnação? Sim Acreditamos em evolução? A gente sabe dizer por quê? A gente acredita nisso? Se a gente souber Dizer por quê Se nós soubermos dizer O porquê Dessas três coisas Que ao meu ver Parecem básicas No espiritismo Nós Tínhamos uma dúvida Buscamos o conhecimento Fizemos filosofia Estamos dentro do espiritismo Se eu tenho essas dúvidas Ainda não procurei saber Não me excluir É crendice Eu creio Por quê? Porque eu creio Porque o João falou Que é importante Porque o Eduardo Falou que é importante Porque outra palestrante Falou que é importante Não é uma Não é uma bronca não É só para a gente compreender A importância do amar E dizer Instruir isso Porque senão Alguém vai chegar em você E falar assim Ó, mas está na Bíblia aqui Não tem reencarnação não E aí Se eu não tiver dentro de mim Os elementos que confrontem Pela lógica Essa reencarnação Eu deixo acreditar Eu fico É Não sei se tem mesmo É, talvez não tenha Essa história de evolução Parece que eu tinha problema Há 20 anos Eu tenho problema hoje Não sei mesmo Olha só a sociedade A gente que está O Facebook está me falando Que está cada dia pior O Jornal Nacional Mostra uma Uma matéria legal E a gente vai se corroendo Com essa falta De embasamento Que nós criamos Dentro de nós mesmos Então nós precisamos Exercitar Nós precisamos Exercitar A instrução E aí Tem livros Tem palestras Tem cursos Tem poema A coisa mais maravilhosa Que aconteceu comigo No espiritismo Foi o poema Eu fiz aquele curso E esse curso Foi um divisor de águas Na minha vida Um divisor de águas Me ajudou demais A compreender muitas coisas Mas o espiritismo Era apenas um montante Teórico Ideológico Ou nós trabalhamos Com alguma coisa prática O espiritismo Fala um monte de coisa Não fala? Tem como comprovar isso? Tem Porque o espiritismo Também é o que Além de filosofia Ele é ciência Ele experimenta Ele estuda Analisa Checa E comprova Sabia que ciência Nenhuma Provou Que o espírito Não existe? Sabia que ciência Nenhuma Provou Que reencarnação Não existe? Pelo contrário Todos os estudos Convergem Perdão A maioria dos estudos Convergem Para aceitar a existência Da reencarnação Do espírito A maioria dos estudos Porque nenhum estudo Provou que não existe Nenhum Alguém chega Mas eu não consigo ver o espírito Então prova que ele não existe Ele consegue Não provou E muitos estudos Caminham para comprovar Que o espírito existe Mas se eu quiser Dentro do espiritismo Comprovar Eduardo Você falou comprovar Agora vai ficar difícil Para você Você falou comprovar Quero saber agora Como é que você comprova isso? Onde que eu comprovo? Dois lugares Simples Acessíveis a todos Estou falando De espiritismo Irmãos de outra religião Tem os meios deles Orientados pelos líderes Religiosos deles Nós Espíritos Onde nós comprovamos? Numa reunião mediúnica Numa reunião espírita Quem aqui Não tem condições De participar Numa reunião mediúnica Todos nós temos Desde que Nós passemos Por um curso antes Por uma preparação Eu já estou no meu terceiro ano De reunião mediúnica Não tem uma reunião mediúnica Que eu não participe Que eu não saia de lá Nossa, aprendi mais uma Não tem uma reunião mediúnica Que eu não saia de lá pensando Meu Deus Olha como é que é Ah, mas e se eu não quiser Participar de uma reunião mediúnica Você tem livre-arbítrio Você vai comprovar no dia a dia Ache algo no dia a dia Que o espiritismo não explica Ache algo E se existir esse algo Na sua cabeça Nesse momento Guarde Não Não jogue fora Essa dúvida E estude sobre essa dúvida A nossa É perguntado isso aqui também E se a ciência comprovar Não está achando que isso É o que agrada a Deus As religiões E nós também Precisamos aprimorar muito As verdades Vêm colaborar conosco Olha o que o espiritismo diz A verdadeira fé Enfrenta a razão E a lógica Em qualquer circunstância E em qualquer tempo Pegue qualquer verdade Que o espiritismo Afirma-se a verdade E confronte Com a lógica Confronte com a razão E não importa a época Confronte Tudo existe Lógica Existe razão Existe verdade A verdade relativa Que nós podemos administrar Nesse momento Põe-nos o teste Com qualquer coisa Portanto O que o espiritismo é? O espiritismo é filosofia De bases científicas E com consequências Foi chamada do que? De ético-religiosas Mas aí pediram pra trocar Os espíritos falaram Olha Vamos tentar trocar essa palavra? E aí ficou o que? Ético-morais Por que ético-morais? O que é ético-moral? O que é moral e ético? Qual que é a diferença? Tem diferença Veja só A moral Moral Ela é ditada Pessoal, estou finalizando, tá? A moral Ela é ditada Pelos costumes Daquele povo Na época que aquele povo está E ela é temporal Ela muda com o tempo Pense Há 50 anos Eu tinha uma mulher De bermuda Pela rua Não é? Se ela mudasse Pela rua As pessoas falam Não vão dar pra rua Ah, não é uma mulher de respeito Passaram-se 50, 60, 70 anos Mudou? Mudou Hoje pode Percebeu então Que os conceitos morais Que dizem o que é certo e o que é errado Muda? Mas hoje Se eu for lá no Marrocos E uma mulher For comigo Andar De bermuda Ela no meio Como é que ela vai ser vista? A mulher lá pode andar Do jeito que quer Percebeu que existe um confronto Do tempo Confronto dos povos Confronto das posturas Das culturas Então a moral Ela ainda está presa Ao povo Ao costume E à época Porque aí nós temos exemplos Da vestimenta Que eu falei pra vocês Da pena de morte Que não pode No nosso país Mas pode no Texas Pode em alguns países Do Oriente Médio E até mesmo Comércio de seres humanos Existem lugares Que ainda Pode vender ser humano Pode ter comércio De seres humanos Pra nós aqui Isso é moral? Não Tá vendo novamente Pouco, costume, época Agora E a ética? A ética é um ramo Da filosofia Se é filosofia É amor ao conhecimento É busca pela verdade Ela precisa Olha a última frase De justificativa racional Justificativa racional E aí Qual é a justificativa racional Pra dizer que a pena de morte É antiética? Tem justificativa racional? Veja Nós Seres humanos Somos imperfeitos Verdadeiro ou falo isso? Verdadeiro Somos imperfeitos Nós podemos produzir Julgamento perfeito? Não podemos Nós podemos então Condenar alguém A algo que nós Não possamos voltar atrás Caso eu descubra Que eu estava errado? Não podemos Se eu condenar a morte E eu descubro Que o meu julgamento Foi falho Eu posso ir lá E restituir a vida Pra ele? Não posso A pena de morte É antiética Porque eu não tenho Possibilidade De restituir Caso eu tenha errado E eu posso Ser errado Outra coisa Vender seres humanos É ético Para as duas partes? Mas peraí Não é ético aqui? É ético em outro lugar? Não também Foi ético Há 600 anos? Vai ser ético Daqui a 100 anos? Então não importa o povo Não importa a cultura Não importa a época Vender seres humanos É antiético Sempre Isso é ético Eu tenho o que? Justificativa? Racional Eu tenho filosofia Eu tenho embasamento Eu tenho busca do conhecimento Eu tenho saber E pra Finalizando aí pessoal Vamos lá A moral diz então Veja A moral diz Se todo mundo faz Eu posso fazer Ah, tá todo mundo fazendo mesmo Eu posso ser corrupto aqui no Brasil? Porque tem um monte de corrupto Então se eu for corrupto Tá tudo certo E Kardec passou por isso naquela época Existiam muitas questões Que as pessoas falavam Todo mundo faz Eu posso fazer Kardec perguntou para os espíritos Ele fez duas perguntas Ele disse Quando o mal será o mal? Quando o bem será o bem? E os espíritos responderam O mal será o mal mesmo Que todo mundo esteja fazendo Vai ser mal Se confrontar a ética Se for contra a ética Vai ser mal Mesmo que todo mundo esteja fazendo E o bem? Quando será o bem? O bem será o bem Mesmo que ninguém esteja fazendo O conceito de bem e mal Não muda por relativismo Quando todo mundo faz é bem Quando ninguém faz é mal Não Bem é bem Mal é mal Independência estamos fazendo não Não muda E aí Com isso eu concluo para vocês Uma parte Dos dois conceitos A outra parte é muito rápida Tá só uma frase Então o conceito usual Se nós pegarmos o conceito Do dicionário Nós não somos religião Do dicionário Mas percebeu? A tríplice espírita Que vem por trás disso E se eu pegar o conceito filosófico? Uma frase Seu Religião Religião Filosófica Seu objetivo Consiste na restauração Do evangelho Trabalhamos com o evangelho? Sim Na prática dos princípios cristãos Temos Cristo como nosso modelo? Quando perguntaram para os espíritos Mas em quem que eu me oriento? Como é essa minha referência? Vê de Jesus Trazendo a renovação moral do indivíduo Nós trabalhamos com reforma íntima? Final Religando assim o homem a Deus Religare Nós religamos Nós aproximamos novamente pessoas de Deus? Nós somos religião? Somos E Sem falsa modéstia Com todo respeito a todos É uma senhora De uma robusta religião É uma religião Muito forte De bases sólidas Tanto que o censo 2010 Olha só Mostrou que 2% da população É espírito 4 milhões de pessoas Já deve estar chegando em 6 ou 7 milhões E com 30 milhões de simpatizantes 30 milhões De irmãos de outra religião Ou através do ateus Que tem relação com o espiritismo A taxa de alfabetização Quase 99% dos espíritas são alfabetizados Ensino superior 32% Por que eu coloquei esses dados? Para a gente ver a instrução Instrução não é se instruir só sobre religião É instruir sobre o mundo E o crescimento do espiritismo Foi a única religião que cresceu 65% Sabe por quê? Porque olha quais são os princípios espíritas Veja Existência de Deus Existência de Deus Imortalidade da alma Lei de causa e efeito Reencarnação Pluralidade dos mundos Comunicabilidade dos espíritos Fé raciocinada Evolução Moral de Jesus Acreditamos nisso? Por quê? Se a gente souber responder Nós temos conhecimento Nós temos filosofia Se a gente não souber falar Sobre alguma dessas afirmações Cabe a nós o quê? Nos instruir Cada vez mais Aprendendo sobre cada uma dessas situações A nós é dada a abençoada oportunidade De estar diante desse conhecimento Porque entre outras coisas O espiritismo respondeu As maiores perguntas de todos os tempos Quais são? Quem eu sou? Antes de nascer o que eu era? Depois da morte o que é que eu vou ser? Por que eu estou vivendo nesse mundo? Por que eu sofro? Por que tem tanta gente que sofre? Por que tem aquele que nasce naquela casa luxuosa? Tem aquele que nasce na favela com deficiência mental? Por quê? Qual é a finalidade dessa vida? Ele responde todas essas perguntas Sabe por quê? Por conta disso Porque lá em João, capítulo 14, versículo 16 a 18 Diz o seguinte E eu vou ganhar o pai E ele vos dará outro paráclito Que significa aquele que vem te auxiliar Um consolador A fim de que se esteja convosco para sempre O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não o contemplou e nem conhece Vós o conheceis Porque permanece junto de vós E estará entre vós Não vos deixarei órfãos Porque Jesus nos falou Que ele ia enviar um grande esclarecedor E ele enviou esse esclarecedor Que é o Espiritismo Ele veio codificado numa época Em que nós tínhamos a mínima condição de recebê-lo Antigamente não teria essa condição Ele cairia por terra Ele seria o quê? Mito Seria equivalente a quem corta peito para erguir o coração A quem acredita em vários deuses Deus disso, Deus daquilo Agora nós temos condição Aí ele deve estar perguntando Mas por que não tem mesa girando? Porque a mesa naquela época girou para chamar a atenção Hoje nós temos intelectualidade Para não precisar mais do fantástico Lembre daquelas quatro questões Medo, dor, dúvida, vazio É por isso que nós estamos aqui E finalizando Onde é que está a salvação? São Paulo nos disse Às vezes você deve estar pensando Como às vezes a gente pensa Bom, eu tenho tudo então no Espiritismo, né? E ainda que tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E ainda que tivesse toda a fé De maneira tal que transportasse os montes E não tivesse amor Nada seria O que é importante? É a religião em si? A religião para muitos é um meio É um caminho Qual é o grande objetivo da nossa vida? É o amor Porque nós já aprendemos que onde está a salvação? Fora da caridade? Não há salvação Se não tiver amor ao próximo? Não há salvação E salvação o que? Salvação desses testigos Todos nós somos imortais Ninguém vai ser destruído aqui Nós iremos nos salvar dessas situações Desse desamor que a gente vive Então a salvação está na caridade E, gente, eu sei que é 9 e 10 Vocês me dão mais dois minutos? Dois minutos pouco cronometrados Um último caso inesperado Acho que é pertinente eu contar uma coisa para vocês Comecei a participar das reuniões mediúnicas Estava lá, sentado Eu trabalhava, ajudava, né? No esclarecimento, na oração De repente eu comecei a sentir umas coisas estranhas Estou olhando no seu olho para contar isso O que aconteceu comigo E eu acho importante que você tenha experiências sobre isso Comecei a sentir umas coisas estranhas Comecei a sentir tontura Comecei a olhar para lá, olhar para cá Mas não era bem a minha cabeça que virava para lá e para cá Falei, o que está acontecendo? Na mesma reunião, um médico que dava a comunicação Recebeu a comunicação que disse Olha lá, ele está desenvolvendo a minha dignidade Esse grupo, então, você começar a trabalhar para ajudar ele a desenvolver E aí foi uma reunião e nada Duas reuniões e nada Três reuniões e eu achei De repente deu um choque nessa mão Deu um choque forte Comecei em umas pontadas nessa mão O dirigente falou assim Traz um caderno na próxima Traz um caderno e uma caneta Eu trago um caderno e uma caneta Tudo bem Na reunião eu levei esse caderno e essa caneta E aí Veio a seguinte mensagem Eu vou ler a mensagem E ela foi escrita em mais ou menos um minuto e meio Por que eu estou dizendo o tempo que demorou para escrever? Porque é muito rápido Só para você ter ideia Que eu não teria tempo hábil para um minuto e meio desenvolver esse texto Olha só Diariamente Muitos irmãos desistem da própria vida Seja de sua vida física Ou de seus projetos Ocorre um abandono gradativo Que parece insignificante no início Mas vamos desanimando nisso Amanhã naquilo Vamos diminuindo o foco E a importância das coisas E quando menos percebemos Grandes causas foram reduzidas a fragmentos A vigilância é a chave para se combater esse caminho de autodesvalorização É necessário combater cada pensamento Cada sintoma Cada desânimo Somente assim poderemos promover a manutenção dos desgastes causados pelos conflitos Desesperos e desterros dessa vida Os problemas do nosso dia a dia Não são para a aniquilação Mas sim para a superação Vós sois filhos de Deus Vós sois deuses em potencialidade e perfectibilidade Não existe batalha que não possa ser vencida Problemas que não possam ser solucionados Conflitos que não possam ser apaziguados Não liguem para o tempo Pois ele é um aliado Não o maior Pois o maior e grande O supremo aliado é Jesus Que em nome de Deus Venceu o mundo Muita paz para todos nós Que nós saibamos Entender que nós estamos numa religião Essa religião nos supre O espiritismo não é a melhor religião Porque cada um sabe qual é a religião Que o leva mais perto de Deus Que o religa a Deus Para nós é o espiritismo Para os evangélicos é a religião evangélica Para os católicos é o catolicismo O importante é nos religarmos a Deus E que nós saímos daqui com a certeza Que o espiritismo é uma religião É uma tríplice É ciência É filosofia É religião Que Deus abençoe a todos nós Até uma próxima oportunidade Fiquem com Deus E que Deus abençoe a todos nós E que Deus abençoe a todos nós E que Deus abençoe a todos nós Obrigado.